O Bremen, o Aachen, vai com o goleiro e tudo para o ataque. O Bremen recupera a bola e Diego faz o que nem Pelé fez. Acerta o gol chutando antes da linha do meio campo. Com o golaço, o Werder Bremen vence por 3 a 1 e garante temporariamente a liderança do campeonato alemão.